Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui online conosco para mais um webinar para apoio e ideias que vocês possam estar trazendo para dentro das instituições de vocês. A gente vai começar inicialmente fazendo um trabalho pensando agora no ensino infantil e fundamental 1. E para iniciar essas atividades, eu gostaria de trazer aqui a Roberta Guedes, que é a gerente de Câmara de Educação Básica, que vai dar uma pequena palavra para vocês. Bem-vindo, Roberta. Obrigada, Raul. Obrigada, Marcel. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Mais uma semana que a gente inicia. E a Câmara de Educação Básica, em nome da irmã Daíra Esberga, Daíra Aparecida Esberga, em meu nome, e queremos muito que vocês estejam conosco, porque acreditamos que nesse momento de crise, o maior investimento é em você, professor. E por quê? Porque nós precisamos apoiá-lo, auxiliá-lo, nesse momento, a se instrumentalizar. Então, vamos lá, professores, unidos, o sorriso e o coração quente, porque a gente sabe que as crises, a gente consegue vencê-las é assim, juntos, unidos, felizes e lutando. Pode ser tempos difíceis, mas não estamos sozinhos. E a ANEC acredita na escola católica, na educação católica e em você, professor. Então, mais um dia de formação, que eu tenho certeza que vai agregar muito a você, a escola e a nossa sociedade, porque a gente trabalha em prol da educação de qualidade social da educação católica. Marcel, bom trabalho aí conosco. Muito bem, pessoal, é um prazer estar aqui novamente, aqui nesse seminário da ANEC. Hoje nós vamos abordar, né, uma nova temática, que é a temática de formulários, mas eu abri a câmera pelo seguinte, né, ainda mais para esse público tão gracioso que é o pessoal da educação infantil e do ensino fundamental anos iniciais, sempre manter o contato, que não seja pela câmera, espero que seja, né, que você tenha essa oportunidade, mas de ser afável, essas crianças estão com saudades de vocês, tá? Foi por isso que eu abri a câmera, tô fechando agora, e vamos para o tema de hoje, né, só recordando, a gente fez todo um trabalho da questão da intencionalidade, né, a questão de você fazer um acolhimento, de promover experiências e fazer um fechamento. Hoje vamos tratar de experiências, ok? Então, o acolhimento foi o que nós apresentamos na semana passada com a questão de slides interativos, tá bom? O nosso objetivo era fazer com que a criança se sentisse mais próxima, né, e os pais orientados, e agora vamos para as experiências. Para tratar de experiências, elegemos uma ferramenta chamada Google Formulários. Por que o Google Formulários? Porque, além de você propor, você tem condição de ver quantos alunos responderam àquela atividade e de que forma foi respondido, tá bom? Então, a nossa proposta é, assim, responder a essa questão. Como receber o que foi feito? Então, o aluno vai desenvolver uma atividade, muito provavelmente com o auxílio do pai, da mãe, e que evidência eu posso ter de que isso foi realizado para lá na frente, e eu digo lá na frente é semana que vem, tá, com a nossa última formação a respeito de Google Sites, como é que eu crio um portfólio em cima daqueles materiais que eu recebi? Então, agora, vamos, né, começar essa formação mostrando o seguinte, ó, dentro do seu Google Drive, então, deixa eu abrir aqui uma janelinha nova para aquelas pessoas que estão, olha, eu consegui da semana passada para hoje um Gmail, um Gmail até pessoal, ou a conta Google da instituição, mas eu fiquei naquilo que você mostrou, Marcial, beleza? Então, vamos partir quase ali do zero, que é o seguinte, eu estou com a conta Google aqui ativa, venho nos nove quadradinhos, Drive, vou abrir o meu Google Drive. Dentro do meu Google Drive, se já não tiver criado, eu vou criar uma pastinha, tá? Vou escrever aqui, atividades dos meus alunos. Bom, o nome é só para você ter uma referência, né? Criei a pastinha, vou entrar na pastinha e aqui dentro eu vou criar o formulário. Então, botão novo, mais formulários Google, ok? Aí, com esse formulário sendo aberto, vejam, o formulário sempre nasce desse jeito, vazio, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, primeira coisa é dar um título, né? Vamos trabalhar, ou melhor ainda, né? Trabalhando com números. Na verdade, vamos trabalhar com as operações, mas... Então, o meu formulário vai ter esse título. Aqui em cima, note que ele sempre nasce, formulário sem título. Depois que você escreveu o título aqui, clica aqui, ó. Trabalhando com números. Eu posso até colocar aqui, segundo ano. Ok. Feito isso, aí, qual que é o meu objetivo? Ó, veja. Meu objetivo tanto é que o aluno trabalhe, quanto que ele já tenha, assim que ele termina, uma resposta. Ou seja, o famoso gabarito, né? Para que isso aconteça, eu tenho que clicar nesse botão chamado configurações, tá bom? E, vamos lá. Assim, agora depende do nível de utilização que os seus alunos têm dos recursos. Se eles já têm uma conta Gmail, é interessante, ó, já clicar aqui para que o pai possa informar a conta Gmail. Se não, você tira isso aqui. Se a sua escola tem conta Google institucional, é muito interessante que você faça aqui, ó, a restrição aos, né, as contas da instituição. E aí, ele só vai poder utilizar a conta da instituição. Isso é legal. Mas, dado que, de repente, não é a sua realidade, eu vou até deixar isso aí desativado. O que mais? Nessa tela, o importante é isso. E aí, eu clico aqui em testes, que é a outra tela, e eu vou falar assim, ó, criar teste. Para que isso, gente? Para você ter a vantagem de que, ao terminar de responder, o aluno já tem, naquela hora que ele envia, olha, as respostas certas eram essas, tá? Se você não acha isso relevante, simplesmente desativa. Não precisa, tá? Mas eu acho bem interessante, porque aí você já vai ter aí um, não tem que ter o trabalho de corrigir as questões alternativas, tá bom? Então, ó, criar teste. E vou deixar aqui, liberar a nota imediatamente após o envio. Ele já vai acessar naquela mesma hora. Pois bem, botãozinho salvar. Feito isso, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Na pergunta, na primeira pergunta que tem aqui, eu vou colocar, vou criar uma questão, né? Quantos pintinhos tenho no total? Olha que questão bonitinha, né? E aí você vai se perguntar, mas do que, Marcial? É aquele, né? Eu poderia escrever aqui, tenho duas caixas com três pintinhos. Quantos pintinhos eu tenho no total? Como o seu público é muito do visual, e para falar a verdade, todos são, então nós vamos criar a imagem que vai ser colocada aqui nessa questão. Como é que a gente vai fazer isso? Desse jeitinho aqui, ó. Botão novo. Apresentações Google, tá? Essa apresentação, eu não vou usar como apresentação. Eu vou chamar aqui de contas. Vou apagar esses títulos. E vou colocar a minha conta que eu quero que, né, quero trabalhar com os meus alunos. E para colocar a conta, ele tem um recurso muito bacana, que é velho conhecido de muita gente aí que já ouviu essa palavra. Menu inserir Google Word Art. E vou colocar aqui, ó. Três vezes dois. Então, esse três vezes dois é a conta que eu quero que ele faça. Tudo isso eu poderia escrever lá, mas eu já estou usando do recurso, né, mais visual para a criança olhar. Que legal que o professor fez, né? Então, esse três vezes dois, eu vou pintar aqui de verde. Eu vou mudar a letra. Ok? E agora, só falta colocar o quê? A caixa e os pintinhos. Então, ó. Inserir imagem. Pesquisa na web. E vou escrever aqui caixa. Propaganda da caixa. Olha uma caixinha legal aqui. Marcel, eu posso pegar isso de dentro das minhas coisas, das imagens que eu tenho? Pode. Fica tranquilo. É que eu estou te mostrando que essas imagens que eu estou procurando aqui, já estão disponíveis dentro do seu próprio... dos recursos da sua conta Google, tá bom? Então, ó. Tá aqui a caixa. E eu vou inserir imagem. Pesquisa na web. Pintinho. Olha que fofo. Eu gostei desse. Eu clico no pintinho e dou inserir. Olha que fofo, gente. Então, ó. Vou colocar esse pintinho na caixa. Vou diminuir, né? Para caber. E vou copiar, ó. Copiar. Colar. Colar. Então, ó. Eu tenho aqui uma caixa com três pintinhos. Vou usar um recurso que é o seguinte. Vou clicar em cima dos pintinhos, segurando uma tecla chamada Shift no meu teclado. Tá vendo? Ele pegou todos. E vou clicar aqui na caixa. E vou fazer isso aqui, ó. Copiar. Colar. E ele me duplica a situação. Não é legal isso? Eu acho isso aqui muito bacana. Então, vejam. Eu tenho aqui a imagem do que eu quero que o aluno faça. São duas caixas com três pintinhos. Aí eu vou pegar isso, né? Eu vou pegar esse slide e vou dar a seguinte opção, ó. Arquivo. Fazer download. Como o JPEG. Pessoal, eu vou repetir tudo isso para uma operação de subtração, tá? Fica tranquilo. Olha, ele... O que ele fez? Ele fez download da imagem no meu computador. Então, arquivo. Fazer download. Como o JPEG, que é uma imagem. Aí eu vou pegar aqui a pergunta, né? Quantos pintinhos tenho no total? Toda questão tem isso, ó. Aqui, tá vendo? Eu clico aqui, nessa imagem. Aperto em procurar. Clico em cima da imagem que foi salva. E dou abrir. Olha que bacana. Então, eu coloquei uma imagem daquilo que eu quero que o aluno faça. Lógico, nós sabemos que tem alunos aí que vão ter o auxílio do pai. Mas, ele olhando para isso aqui, ele vai saber qual é a conta que precisa ser feita. E vou colocar como... Eu posso deixar em resposta curta, né? Para ele escrever aqui uma resposta, tá certo? Então, ele vai escrever o número, tá bom? Ou eu posso colocar alternativas. Então, alternativa, vamos colocar... Ele acha que é dois. Ele acha que é três. Ele acha que é cinco. E a alternativa correta, ele acha que é seis. E aí, vocês já sabem, né? Eu posso colocar uma imagem para cada uma das alternativas. E é isso que eu vou fazer aqui. Aqui na apresentação, vou criar mais uma. Mais um slide, desculpa. Vou pegar um pintinho aqui. Colocar aqui. Colocar um tamanho aceitável. Publicar, né? Para quem não... Assim, ó. Clica com o botão da direita. Copiar. Em seguida, colar. Tá? Então, eu vou deixar aqui dois pintinhos. Arquivo. Fazer download. JPEG. Venho aqui na minha apresentação. Clico aqui. Procurar. Aqui está. Dois pintinhos. Ops. Até copiei para o lugar errado, né, gente? Vou colocar aqui. Essa é o dois. Esse é o três. Não vou me matar, não. E também, né? Eu já deixei pronta essa parte, né? Nosso tempo é mais ou menos precioso. Deixa eu achar aqui. O dos três pintinhos. Vou colocar esse aqui do quatro. Então, dois. Quatro. Cinco. E a resposta certa é o seis. Bom, então, aqui a minha questão está montada, mas ainda falta uma coisa. O quê? Assinalar a resposta certa. Para assinalar a resposta certa, eu preciso clicar aqui, ó. Chave de resposta. E eu vou clicar que a alternativa certa é a seis. Quantos pintinhos tem no total? Três vezes dois, seis. E dou o concluído. Muito bem. Então, agora, sim, toda vez que você monta o formulário, você precisa visualizar. Aliás, mais que precisa, você deve, tá? Então, apertando aqui no olhinho, é assim, desse jeito que vocês estão vendo nessa nova janela que ele abriu, que o seu aluno vai receber essa atividade. Então, quantos pintinhos tenho no total? Aqui é a operação. Então, eu vou assinalar a que eu acho correta. Vou ter que colocar o meu e-mail aqui, né? Para poder responder. E vou apertar no botão enviar. Apertou o botão enviar? Olha, ver pontuação. E ele me mostra. Vejam que a resposta que eu assinalei é a resposta errada. E a resposta certa era a seis. A que tinha com o número seis. Vamos refazer agora, tá? Vamos refazer esses passos. Só que dessa vez com uma outra operação. Tá bom? Então, alguma dúvida até aqui? E assim, que seria interessante compartilhar agora, pessoal? Tranquilo? Então, para a próxima operação, assim, esse tempo que eu utilizei montando a apresentação, já deixei pronto, né, gente? Então, eu vou pegar aqui. Eu tenho uma outra de contas. Então, assim, vamos detalhar um pouquinho antes de avançar. Então, essa do três vezes dois, quando eu preparei o que eu chamo de modelo, eu já deixei aqui qual que é a habilidade da BNCC que está sendo trabalhada, tá? Então, uma dica que eu dou é a seguinte, ó. Aqui está o código da habilidade, EF02MA07. Você vê no seu formulário, ó, estou aqui no formulário. Aperta aqui nos três pontinhos e aperta aqui o descrição. Nesse descrição, você coloca o código da habilidade que está sendo trabalhado, ok? Por que, Marcel? Porque, veja, você vai fazer muitos formulários ou a sua instituição vai fazer muitos formulários. Eles podem ser compartilhados entre os professores, ok? Sem os alunos conseguirem ver esses formulários. É perfeitamente seguro. Quando um professor tiver a necessidade de achar um exercício que trabalha essa habilidade, ele vem aqui no Google e procura por essa habilidade. E vai trazer todos os documentos Google que você tem no seu Drive ou compartilhados com você que têm essa habilidade. Então, você acaba criando recursos muito interessantes que podem ser reaproveitados por você no futuro ou por colegas, ok? Pensando nisso, foi que eu elaborei esse segundo exemplo do 3 mais 2, tá? E trabalha uma outra habilidade. Então, aqui, foi a mesma coisa, né? Assim, eu vou até refazer os passos, porque, às vezes, é tão simples de fazer e a gente não se dá conta. Então, ó, é a mesma problemática. Eu vou duplicar o slide. Dupliquei. E vou mudar a operação aqui. Agora é 3 menos 2. Ok? E aí, o meu desafio é até mais simples. Eu vou tirar a caixinha e deixar dois pintinhos para fora da caixinha. Tá bom? Mais ou menos essa é a ideia que eu quero trabalhar. Ou ainda, né, para me facilitar a questão da explicação para vocês, vou até colocar assim, ó, 3 mais 2. Tá? Tá bom. Então, agora, essa imagem, eu vou fazer download dela. Ok? Baixei a imagem. Vou aqui no formulário. Ó, quantos pintinhos eu tenho no total? Eu posso, gente, até criar uma questão nova aqui. Vejam, ó. Vou apertar no mais e posso criar uma questão nova. Do zero. Mas concorda que as duas são tão semelhantes que vale a pena até só fazer uma cópia e alterar? E é isso que eu vou fazer. Então, ó, aqui nessa questão, eu vou apertar nesse símbolo chamado duplicar. Dupliquei a questão, só que agora ela é diferente. Quantos pintinhos terei no total quando todos estiverem na caixa? Ok? Aí eu vou pegar essa imagem, né? Vou alterar ou remover, tanto faz. Vou apertar aqui no procurar. Vai estar lá. Foi o último arquivo, né? 3 mais 2. já colocou aqui. Vou tomar o cuidado, é bom tomar esse cuidado, né? A operação é outra, a habilidade é outra. Então, ó, ctrl-c aqui na habilidade, né? Copiar. Clicar aqui. Já vou colocar qualquer habilidade que está sendo trabalhada aqui. E os meus resultados? Bom, aqui ele está mostrando na imagem, né? 4, 2, 5, e 6. Tá. Então, eu tenho que só alterar qualquer resposta correta. O resto está feito. Ó, chave de resposta. Não é mais o 6. Nesse caso aqui, né? Vai ser o 5. concluído. Então, eu montei um exemplo, né? Didático, com imagens, para que a criança possa ter uma referência visual da operação que está sendo realizada. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso olhar, né? Então, apertar aqui no olhinho. Aqui é a primeira operação. Olha que bonitinho. Está aqui a segunda operação. E aí, eu vou responder a primeira operação. Errado. E vou responder a segunda operação. Correta. 1, 2, 3, 4, 5. Vou enviar. Ah, faltou o e-mail. Marciel, é importante que tenha um e-mail? Já vamos discutir sobre isso, tá? Agora, eu vou ver a pontuação. Então, a primeira eu errei. Ele coloca o x aqui na frente. A segunda eu acertei. E me mostra, né? O que estava certo. Então, vamos lá. O grande problema, assim, veja, eu posso soltar um formulário que a gente chama de formulário anônimo. O que é um formulário anônimo? Olha, eu não pego nada da pessoa. Vou dar o salvar aqui. Aperto no olhinho. Veja, ele só vai responder a atividade. E acabou. Então, como é que eu sei quem foi a criança que fez isso? Ou o responsável que tornou possível fazer isso? Então, eu estou, na verdade, eu estou perdendo informação, né? Se eu abro mão de pegar o e-mail da pessoa. Alguns professores estão optando em fazer o seguinte, ó. Cria uma questão. Qual é o nome da criança? Ok? Qual o nome da criança? Então, com essa questão, você identifica quem está respondendo o formulário. Tá bom? É uma verificação fraca. A gente, óbvio, que prefere que você use o e-mail, né? O e-mail que o aluno tenha. Mas, ao mesmo tempo, é uma identificação, assim, bem clara, que o pai nem vai estranhar. Porque, por vezes, o pai vai ficar mais... Eu não sei qual que é o e-mail, tá? Então, aqui é fácil. Se você for utilizar isso, o que eu recomendo? Recomendo o seguinte. Você pode fazer uma lista suspensa com o nome das suas crianças da sua sala. Então, ó. João. Joãozinho. Preferencialmente, só usa o primeiro nome mesmo, tá? Porque, assim, o nome completo nunca é legal, né? Joãozinho, Mariazinha, Helena, Menzo, Menzo Henrique. Ok? O que que vai acontecer? Essa é a identificação que você vai dar para o seu aluno. E aí, gente, uma vez feito isso, nossa, agora eu vou ter que pegar essa questão, né? Toda vez escrever essa lista? Não. Aqui tem um outro botãozinho que você pode usar para importar perguntas de outros questionários. se você criou aqui, o que que vai acontecer? Você importa, né? Quando tiver no novo questionário, essa pergunta qual é o nome da criança, tá? Isso te ajuda bastante. Como é que isso aqui fica, Marcel? Fica assim, ó. Olhinho. Qual o nome da criança? Tá vendo? Vou colocar aqui que é a Mariazinha. E aí, responde as questões que foram levantadas e aperta no botão enviar. Qual que é a dica, gente? Faça um formulário desse por atividade que você quer avaliar, tá? Não faça um formulário, nossa, para cobrar tudo da criança. Não. A ideia é para cada atividade que você quer avaliar, faça um formulário. Tá bom? E aproveitando que eu estou nessa dica, vou até fazer aqui. Agora é o momento, né, de personalizar a coisa. Deixa eu ver como é que está o meu tempo. até 14h30, né? Tá. Estamos bem. Estamos bem que tem coisa para mostrar aqui. Ó. Todo formulário nasce com essa cor roxa. Tá bom? O que eu posso fazer? Eu posso personalizar um pouco mais. Aqui em cima tem uma opção, ó, personalizar tema. Vou clicar aqui e vou colocar, por exemplo, laranja. Então, agora, o meu formulário está com a cor laranja. É bem legal de você fazer isso porque, né, personaliza mais a possibilidade. E você também pode colocar, né, uma imagem que ele já tem pronta aqui. Por exemplo, essas balinhas aqui. Essas balinhas, muito apetitoso. Olha que bacana. Então, você vai deixando um formulário mais agradável, porque, vejam, formulário pode ser, nossa, frio, mas o professor pode deixá-lo mais interessante. Uma outra coisa que pode ser legal para você, né, adicionar um vídeo no formulário. Então, aqui, ó, estou na pergunta qual o nome da criança. Vou apertar aqui no adicionar vídeo. Da onde eu vou ter que pegar esse vídeo? Do YouTube. Então, eu posso colocar aqui contas de multiplicação. Eu posso colocar um multiplicação para crianças. Eu posso colocar esses vídeos, né, assim, ó, tem um vídeo aqui de terceiro ano, tem outro, eu posso adicionar esses vídeos. Quer a minha dica? Produza você os seus vídeos, coloque no YouTube como não listado e use os seus vídeos aqui, se você achar interessante, né? Note que já estamos aí no plus, mas é um plus interessante de você pegar os seus vídeos, né, ou os vídeos da escola, da instituição, a instituição produziu, e colocar aqui como material de apoio na hora da criança fazer. Mas não se preocupe, você também pode colocar vídeo dentro daquela apresentação que nós vimos no nosso último encontro semana passada, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Bom, então agora, né, que a gente já correu aqui a questão de, então, vou até colocar aqui, assista o vídeo. Assista e responda as questões. Ok? Vou apertar aqui no olhinho mágico para ver como é que ele vai mostrar, trabalhando com números, nome da criança, aqui a operação, e eu posso apertar no botão enviar. Posso enviar outra resposta, ou, aliás, eu posso, né, enviar outra resposta e também posso ver a pontuação. tá legal, tá bacana? Eu gostaria de fazer agora uma coisa com vocês. Bom, como é, legal, Marcel, agora, como é que esse formulário chega no meu aluno? Pois é, eu vou demonstrar isso aí e vocês já vão responder. Primeira coisa, seu aluno não tem conta Google, então, isso aqui não pode estar ticado. Onde é que eu apertei? Eu apertei aqui nas configurações. Ó, tira isso aqui. Se isso aqui estiver ticado, seu aluno recebe o formulário e não consegue responder, tá? E eu também vou abrir aqui mão do endereço de e-mail, vou deixar sem. Tá bom? Vou apertar aqui no botão enviar, link, e reduzir esse URL. E é isso aqui que eu vou mandar para o meu aluno, seja por WhatsApp, seja por sistema de comunicação do colégio, preferencialmente, na verdade, a gente gostaria que vocês utilizassem o Google Sala de Aula, inclusive vai ser o tema da formação do ensino fundamental, anos finais e ensino médio, tá? Se você quiser ficar para o próximo vídeo, já está convidado. Mas, sabendo que não é possível, então, ó, copiar esse form, vou colocar aqui no, para o André disponibilizar, acesse e responda, ok? Vou colocar aqui, André, você coloca lá para a gente? Gente, vai aparecer esse formul... Aí, eu peço o seguinte, galera, não coloquem, né, outros comentários, porque senão, o link do form vai subir e o pessoal não vai conseguir clicar, tá? Então, façam isso. Eu gostaria que vocês acessassem para que vocês respondessem esse formulário, porque agora eu quero mostrar o que acontece com a resposta, tá? Então, eu vou clicar aqui em respostas e eu quero mostrar o que vai acontecer. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos. Estamos com 1.223. Tá, tá interessante. Então, se tivermos 50 respostas aí, já está de bom tamanho para mim. Marcel, eu acho que valeria a pena você fazer um encurtador para o pessoal poder acessar. Da Mestra? Mostra o mestra.me, pega o link principal, encurta, que aí você já divulga para todo mundo, que eu acho que é um caminho legal para todo mundo de apoio. Inclusive, isso para todo mundo que tiver conta de e-mail, consegue acessar esse encurtador, onde vocês vão poder fazer atividades bem mais simples, criando cada um desses documentos, às vezes aqueles links muito grandes, vocês conseguem fazer um processo mais curtinho, mais simples de utilizar, isso vai auxiliar bastante vocês nessa questão de divulgação. Tem a questão do encurtador, como você também tem, como o Marcel está mostrando agora, você consegue fazer um encurtador direto do formulário para poder enviar para a sua base. Vira uma outra forma também de você fazer esse trabalho. Bom, então, eu estou criando um encurtador chamado Anec Forms, tá bom? Você vai acessar, deixa eu encurtar aqui, beleza, ficou disponível. Então, por favor, gente, quem quiser, deixa eu até criar aqui mais um slide, ó, o nome dele é esse aqui, digita aí na sua URL, abre, vou até mostrar como, só deixa eu deixar bonitinho aqui. Ó, é isso aqui, mestra.me Anec Forms, você vai abrir uma nova guia, ó, abre uma guia, vai escrever mestra.me barra Anec Forms, maiúsculo, minúsculo, tanto faz, ele vai trazer o meu formulário, por favor, responda, né, escolha uma criança, não precisa assistir o vídeo, responda as questões. Ó, já tenho duas respostas. Então, para quem ainda não viu, está aqui, mestra.me Anec Forms. O pessoal começou a responder muito bem, gente. Bom, enquanto o pessoal está respondendo, olha que bacana. Bom, você não vai ficar em cima do formulário vendo o que eles estão respondendo, ok? Mas vejam, ó, olha os votos acontecendo aqui, olha as respostas, ele já te dá gráfico, tá certo? Ó, os gráficos das respostas aqui e, olha que bacana, ele tem uma planilha associada. Sim, eu vou apertar nesse botão, ele vai criar uma planilha com as respostas. Então, vejam, apertei o botãozinho criar, ele está me mostrando todas as respostas que foram enviadas e a resposta que cada aluno deu, cada linha é um aluno, tá? e a pontuação que o aluno teve. E nesse momento, graças aos nossos participantes, vejam, já estamos aqui a 144 participações. Professor, o que que você vai fazer com isso depois? Você vai pegar esse arquivo, compartilhar com a sua coordenação, falando, olha, os alunos realizaram a atividade. Então, você já tem a evidência de que foi feita a atividade, entendeu? Você não precisa depois conferir os materiais do que foi proposto. Os alunos já responderam. E nesse momento estamos com 170 respostas. Isso é legal. Bom, o que que eu vou fazer agora? Vejam, agora, esse formulário, aliás, vou criar até um novo formulário, tá? Assim, vou fazer aquilo que eu falei. Eu quero fazer uma outra atividade, tá bom? Então, para fazer a outra atividade, vou fazer o seguinte, ó, o meu formulário está aqui, vamos fazer conta, certo? Eu vou fazer o seguinte, ó, novo, mais, formulários Google, vou colocar aqui, entrega, ops, ele pulou para baixo, desculpe, entrega, de trabalho, de, entrega de trabalho, vai, vamos generalizar, entrega de trabalho, tá, só para, né, manter aí o padrão de cores diferentes, entrega de trabalho, aí, gente, vamos atender uma outra demanda que a gente está percebendo, Marcel, o meu aluno está fazendo atividade no livro texto ou no caderno, como é que eu posso fazer na mão, né, ele está fazendo na mão, como é que eu posso fazer para corrigir isso previamente? Bom, você vai fazer o seguinte, ó, coloque aqui a foto da folha do caderno, e o que que é essa pergunta? É uma pergunta do tipo upload de arquivo. Então, ó, olha que bacana, gente, vou até acionar aqui, coloque aqui a foto da folha do caderno e eu vou permitir que ele me envie apenas, né, imagem, eu só quero imagem. aí, dica de quem acabou de usar isso com as próprias filhas, número máximo de arquivos, mandar um, não faz mandar vários, é apenas um, tá bom? Ah, mas, e se forem cinco folhas? O pai vai entrar aqui e vai pegar uma folha por vez para mandar. Por que que eu estou falando isso? porque fica mais fácil para o professor ver ali cinco linhas, uma, cinco linhas do Joãozinho ao invés de ver, né, na linha do Joãozinho cinco arquivos, tá bom? Então, ó, só um. E agora, lembra que eu falei do importar perguntas? Ó, vou importar, lembra a parte que já está pronta no outro formulário? Tá bom? Selecionar qual o nome da criança. Isso aqui já está pronto, não preciso fazer de novo. Então, ó, o nome da criança está aqui, vou colocá-la como primeira, né, antes do... Não estou conseguindo, peraí, aí, foi. Então, ó, qual o nome da criança, a primeira informação que o pai vai mandar, que ele vai selecionar, a segunda informação vai ser o quê? A foto, do que eu quero. Deixa eu colocar uma instrução. Atenção, senhor... Atenção responsável, né? Tire a foto antes de... Tire a foto antes de... Melhor dizer... Já tirou a foto? Então, tire antes de... Prosseguir. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que isso vai ficar mais claro. Dependendo do seu celular, ele te dá a opção de tirar a foto depois que você clica aqui no botão para carregar a imagem, tá? Dependendo do celular, ele não te dá essa opção. Então, é uma orientação. Já tirou a foto? Então, tire antes de prosseguir. Então, entrega de trabalho. Deixa eu confirmar que ele não vai pedir e-mail. É isso mesmo. Se bem que, assim, por ser entrega de trabalho, por uma questão de segurança, ele vai pedir o e-mail. Mas pode deixar desse jeito que está aqui, não tem problema. Não é um teste, né? É só uma entrega mesmo. Posso até colocar como teste. Note que ele está como teste, né? Mas, assim, ele... Tá, vou colocar uma nota. Então, vou colocar aqui que essa entrega vale 10 pontos. Se você estiver utilizando o Google Sala de Aula, fica legal, porque você já valida o ponto aí que vai ser necessário. Então, coloca aqui a foto do caderno. É a foto da atividade. Foto da atividade. Deixa eu apertar aqui no olhinho. Então, entrega de trabalho. Qual o nome da criança? Criança é a Helena. Coloca aqui a foto da atividade. Então, eu vou pegar do meu computador. E vou fazer o pilote. mais de quanto que é uma foto. Pronto. Enviei. No que enviou, essa informação está salva para mim. E eu tenho aqui, da mesma forma que eu tinha no outro, eu tenho aqui a planilha, gente. Então, essa imagem já está no meu drive, eu posso conferir. E, olha que legal, ó, está aqui a informação. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar. Tá? Vamos testar isso aí? tem um detalhe interessante, tá? O pai não vai acessar pelo computador como eu estou fazendo. Ele vai acessar pelo celular. Tá? Então, o link que eu vou gerar agora, a ideia é que o pai acesse pelo celular. Tá? Então, eu vou pegar aqui o link. 14 e 13. Vamos entrar no site da Nuvem Mestra. Vou cortar outro. Vou colocar aqui. Opções. Vou colocar Anec. Foto. Fotos. Anec fotos. Pronto. Vou cortar. Então, gente, agora, eu vou pedir que vocês façam o seguinte. Vamos voltar aqui, né? A brincadeira mudou. Acessa, por favor, mestra.me Anec fotos. Se você quiser acessar pelo seu celular, por favor, fica à vontade, né? Tira uma foto previamente de uma coisa nada a ver, ok? Como se fosse uma tarefa. Vou até mostrar aqui no meu drive. Então, assim, esse aqui, mestra.me Anec fotos. Deixa eu ver se está funcionando. Às vezes, né? Segura, morreu de velho. Está funcionando. Ele vai te pedir um e-mail aí, tá? Ou vai te informar que está usando o seu e-mail. Mas ele não grava esse e-mail, tá? Então, ó, mestra.me barra Anec fotos. Olha, eu fiz esse... Só para vocês verem. Eu fiz um trabalho real com as minhas filhas mesmo, tá? Aqui está ele. Aula de hoje. Aula de interativa Anec. Ah, não. Isso aqui era outra coisa. Deixa eu ver se vocês já estão respondendo. Ah, está aqui, ó. Ó, isso aqui é real, tá? É um trabalho que ela fez para a escola dela. E olha a qualidade da foto, pessoal. Isso porque eu tirei a qualidade da foto. Falei, não, não vai mandar na resolução máxima, não. Vai mandar numa resolução menor. E olha que legal. Ó. Aceitou. Deixa eu ver se alguém já conseguiu responder. Nossa, dez pessoas. Parabéns, pessoal. Vocês são rápido no gatilho. E olha aqui, gente. Ó. Essas fotos. Não vou abrir as suas fotos, né? Mas estão aqui as imagens do que vocês estão enviando para mim. Se eu clicar aqui na planilha, olha que bacana. Ó. Eu tenho aqui as imagens que vocês estão mandando. Como eu falei, não vou abrir a imagem por uma questão de, né? Privacidade sua. Isso aqui está sendo transmitido. Mas a ideia é assim. Você já tem a evidência do que o aluno fez. Então, voltando aqui para a minha evidência, né? Onde é que eu estava? Coloriações. Aqui, resultado. Então, vejam. Isso aqui é uma imagem de um trabalho. O professor consegue ler isso aqui e já consegue dar a aula. Já consegue dar um feedback para o aluno, entendeu? Então, é nisso que a gente está apostando. Deixa eu ver se eu tenho da Ana Beatriz. A Ana Beatriz está no infantil. Eu acho que por algum motivo eu não subi. É. Não está aqui. Mas a ideia é até aquelas atividades do próprio caderno de exercício não tenha dúvida. Pede para o aluno enviar por aqui. Assim, qual que é a grande vantagem em relação a outros meios que você pode usar? Se você for usar e-mail, sua caixa de e-mail vai ficar muito cheia, né? Vai ficar com... A informação vai ficar não associada a alguma coisa. Aqui já está associada aos alunos. Vejam. Já está associada aos alunos. Então, mais uma vez. Isso aqui, lá no futuro, não muito distante, e eu espero que não seja muito distante mesmo, o que vai acontecer? Você compartilha isso com a coordenação, a coordenação compartilha isso com quem é devido, está evidenciado que o aluno fez atividade sim. E aí, resta você promover alguma revisão presencial, alguma coisa assim, para poder acompanhar. E, se você quiser ser mais assim, ir no ponto, você percebe, olha, eu estou vendo que ninguém do Enzo Henrique mandou nada dele. Você aciona a família. Então, o Enzo Henrique não entregou as atividades, ele fez. Entendeu? São pequenas coisas que a tecnologia já nos possibilita fazer nesse momento. E, notem, vocês tiveram acesso, imagino que alguns tiveram problema, mas mesmo assim, mesmo com algum problema que alguém possa ter, isso aqui já te dá uma devolutiva. Por que eu falo de problema, gente? Porque a gente, nesse momento, está indo no celular do pai, que é o mais complicadinho. Porque o celular do pai pode rodar mil coisas. Ah, está travando aqui a foto. E não é a foto que está travando. É alguma outra coisa no celular dele, entendeu? Então, fica aí a dica de você, lógico, tomar esses cuidados, mas não ficar parado. Você vai ter essa possibilidade de usar o Google Formulários desse jeito. Tudo bem? Uma dica muito preciosa aqui, que não sei se eu falei. Olha, está vendo aqui o tamanho máximo do arquivo? Está 10 mega. Essas fotos que vocês devem estar tirando, devem ter 3 mega, 1 mega. Eu sou da opinião que tem que deixar assim. Mas se o negócio fluir, for legal, você adiciona aqui, ó, áudio ou vídeo e aumenta esse valor para que o pai, o responsável, a mãe, possa enviar para você um vídeo do que o aluno está fazendo também. Se for o caso. Se for o caso. Muito bem. Dúvidas nesse momento? Claro que vocês ainda estão mandando, né? Eu estou impressionado. Eu estou falando e vocês estão mandando. Muito legal isso, gente. Não? Sem dúvidas, Raul. Não tem nenhum comentário assim que alguém... A gente vai fazer no finalzinho da tua apresentação. A gente está separando já as principais questões. Marcel, eu acho que valeria apenas só você mostrar que dentro do formulário também já tem um encurtador. Ele não é tão responsível que você consiga indicar o texto ou a palavra que você quer, mas ele já tem também dentro do formulário um encurtador próprio, tá? Perfeito. Então, gente, olha, dentro de todo o formulário, ao apertar no botão enviar, então, assim, apertei no botão enviar. Quais são os tipos de envio? E-mail, link e colocar o formulário dentro de uma página. Esse da página a gente vai usar na nossa próxima oficina, tá? Na próxima oficina que eu digo semana que vem, vamos ensinar vocês a usar Google Sites para você colocar todo o trabalho lá. Por exemplo, essas fotos que vocês enviaram, eu posso colocar no Google Sites. Tá bom? Aqui no link, ele tem aqui, ó, URL curto. Tá vendo? Esse URL curto, eu posso copiar e passar isso para os responsáveis da criança. Olha, usa esse link para poder enviar a atividade que eu propus. Aí, a tentação sua vai ser a seguinte. Ai, Marcel, por que eu tenho que mandar um formulário para cada atividade? Pelo seguinte, deu um giga, ele vai falar não aceito mais atividades, não aceito mais envio de arquivos, entendeu? Então, se você usar o mesmo para, sei lá, os próximos 15 dias, você corre o risco de bater nesse um giga. e fica mais claro para você mesmo separar as atividades por formulário. É assim que é para ser usado, tá? Ok, então, assim, dica final e aí a gente vai abrir para as perguntas, tá? Porque eu acho que vão ser muitas. Terminou a atividade, ok? Terminou. Você já recebeu de todo mundo que precisava. Só que, se alguém tiver esse link do jeito que você fez, consegue acessar essa atividade, consegue mandar outra resposta e consegue mandar um arquivo para você, tá? Então, todo formulário, gente, para qualquer formulário, você terminou a atividade dele, todo mundo que precisava responder, respondeu, você vem aqui, ó, respostas, aceitando resposta, clica, fala assim, atividade encerrada, por favor, contatar o professor, ou a professora, ok? Por quê? Porque a partir desse ponto, eu vou até deixar aberto, porque eu sei que muitas pessoas estão assistindo, ou vão assistir o nosso vídeo, né? Vou até deixar aberto, mas quando você fecha, assim, você está garantindo que mais nada vai ser entregue. Então, se você realmente deu um prazo e o prazo não foi cumprido, chega no prazo e você fecha, fecha o acesso. Fala, não, a pessoa quer enviar, então ela tem que conversar comigo primeiro. Aí eu vou lá e abro, entendeu? Para a pessoa poder entregar. Então, são pequenas coisas que o formulário já tem pronto para você e te ajuda bastante aí no seu dia a dia. Bom, e aproveitar esse lance do link, só deixa eu dar um plus, tá, Raul? Então, eu vou copiar esse link aqui, copiei o link. Aquela nossa apresentação, né, não sei se vocês, muitas pessoas acessaram a apresentação depois. Deixa eu ver se essa aqui... Divertidamente, eu acho que é essa, embora é um tema que eu trabalho com muita gente, tá? Divertidamente, professor Marcial. Nós temos uma apresentação da NEC e utilizamos no outro vídeo, tá? Se você clicar, inclusive o link está lá disponível, se você clicar lá no link, não, está aqui. Se você clicar lá no link, você vai ver que eu dei uma repaginada na apresentação, que é essa aqui, eu deixei com algumas dicas, tá? Para te facilitar o uso. E eu tinha colocado aqui, ó, um acesso a formulários nessa questão, sim ou não. Então, olha que bacana, gente. Eu vou colocar aqui em cima da imagem do Raiva, inserir, link, aplicar. Então, quando o aluno apertar em cima aqui do personagem, ele abre o formulário para o aluno responder, ok? Então, isso te amplia as possibilidades. Na sua apresentação, você já pode colocar o acesso ao formulário, tá? Não precisa mandar pelo WhatsApp do pai ou pelo mail, porque você já mandou a apresentação, a apresentação já está lá. Então, você pode colocar o link em algum lugar que você possa falar, né? Por exemplo, o link poderia estar aqui. Fica aqui, Marcelo. Ó, você poderia colocar uma palavra aqui e colocar o link, tá? Então, é essa dica que nós temos para hoje. Meu tempo está acabando, vamos às perguntas. Legal, Marcelo. Tem bastante pergunta, bastante coisa interessante aqui para a gente estar apoiando o pessoal. Nós fizemos aqui um compilado de algumas perguntas e a gente vai tentar, vai ficar bastante coisa em aberto. Depois, continue enviando, a gente vai poder estar pensando aí, fazendo um próximo, talvez um outro webinar, algumas respostas das perguntas mais frequentes, a gente vai pensar numa forma de estar respondendo todo mundo de forma offline posteriormente, tá bom? Então, eu vou trazer algumas perguntas mais chaves. A primeira, Marcelo, que apareceu aqui, é como eu acesso o Google Formulários. Eu acho que valeria mostrar um pouquinho como a pessoa chega no Google Formulários. Perfeito. São dois caminhos, tá? O primeiro deles é, você entrou na sua conta Google, vamos supor que você está dentro do seu Gmail até, pode ser, você vai ver que tem aqui os nove quadradinhos. Quando você clica nesses nove quadradinhos, rola para baixo, que você, assim, não para todos, mas para alguns, tem aqui o Google Formulários. Apertou aqui, ele já vai abrir uma tela com todos os formulários que você já criou e exemplos de formulários. Esse é um caminho, ok? Se você não tiver esse caminho, nos nove quadradinhos tem o Google Drive. Você entra no Google Drive, dentro do seu Drive, no botãozinho novo, ele está escondido, o formulário, ele está aqui, quer ver? Botão novo, mais, formulários Google. E aí, nesse momento, ele já cria, né, um formulário em branco para você. É isso. Legal, eu acho que esse é um caminho bem legal, uma outra forma também que você pode estar acessando o Google Formulários é escrevendo forms.google.com diretamente, se você tem uma conta Google, quando você jogar forms.google.com, ele já vai abrir uma tela onde você vai poder estar criando os formulários, inclusive você já enxerga formulários que você já tenha realizado no passado, tá? E isso serve tanto para a conta G Suite gratuita, então quem está usando o Gmail gratuito, como quem está usando a versão Google for Education. Uma outra dica que eu também gostaria de aproveitar aqui para falar, quem estiver usando a conta gratuita, o Google Drive, quando você vai armazenando todos esses arquivos, ele tem uma limitação de 15 gigas, porém, todo o conteúdo que você criou no Google Formulários, no Google Documentos, no Google Apresentações, não consome espaço do seu Google Drive, então fica aí outra dica, o que ele consumiria, então por exemplo, esse formulário que tem as imagens que o Marcial colocou, ele vai comer um espaço desses 15 gigas que você tem disponível, então começa a organizar, começa a preparar, em último caso, quem estiver usando uma conta gratuita, depois cria uma segunda conta gratuita para ter mais 15 gigas para adicionar, e quem estiver usando a conta do Google for Education, ela é limitada, então você não tem que se preocupar nem do tamanho do arquivo que você vai receber e enviar, como também como você vai fazer essa organização que é uma dica bem legal. Marcial, nós temos uma segunda pergunta que é, dá para inserir áudios no Google Formulário? Então, olha, veja, a gente sempre qual que é o nosso, tem ferramentas de terceiros que fazem isso, sim, eu pessoalmente não gostei da ferramenta, porque ela funciona em alguns ambientes, outros não, então, nativamente não tem, o que você conseguiria fazer é colocar o link do arquivo de áudio que está dentro do seu Google Drive, por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui, Inside Out, vou clicar aqui no link, ele já estava compartilhado, ele copiou para a área de transferência, então, vou pegar aqui, pode ser até nessa questão mesmo, onde está aqui a descrição, deixa eu colocar aqui esse link, Ctrl V, deixa eu ver se vai dar certo, visualizar, está aqui o áudio, vou clicar nele, e tocar o áudio, foi, quer dizer, aí, legal, então, assim, é uma solução, né, total, e uma outra dica também, para quem está pensando em gravar áudio, vídeo, como vocês viram dentro do Google Formulários, você consegue colocar um vídeo diretamente do YouTube, um outro caminho é você gravar um vídeo, colocar esse áudio dentro de um canal do YouTube não listado de vocês, e anexar diretamente dentro do Google Formulário, que isso é um outro caminho também para você criar essa situação de gravação de áudio. Uma outra pergunta, Marcel, que o pessoal tem feito bastante aqui, é a questão assim, eu elaboro um Google Formulário, e a instituição que eu trabalho tem uma plataforma da própria instituição, como eu poderia distribuir esse Google Formulário dentro dessa plataforma? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai pegar esse formulário, ou se você tiver uma ideia melhor, evidente, compartilhe com a gente, você vai pegar esse formulário, estou aqui, divertidamente, compartilhar, veja, eu estou partindo, eu estou na minha conta pessoal, eu coloco a minha conta da instituição aqui, edu.mestra, compartilhei com a conta da instituição e dou enviar, ok? Ok? foi, aí lá na conta da instituição, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, entrar no meu Google Drive, veja, compartilhei, então, tanto vou receber um e-mail, quanto vai estar aqui no compartilhados comigo, aqui o formulário, que acabou de ser compartilhado, e quem que é o dono? A minha conta pessoal, tá? Eu entro nesse formulário, venho aqui, e falo, fazer uma cópia, ok? Precisa fazer a cópia, porque se você não fizer a cópia, você tirar o link de lá, acabou, não tem mais. Então, você fez um monte, a situação é, você fez um monte de formulários na sua conta pessoal, imagino que muito você está fazendo isso. agora vamos usar a conta da instituição. O caminho é esse, tá bom? Você compartilha o formulário com permissão de edição para a sua conta institucional, e lá você faz a cópia. Uma coisa que pode ser, assim, te economizar o tempo, é, coloque esses formulários da sua conta pessoal numa pasta, aí você compartilha a pasta com a sua conta institucional, mas ainda assim, você tem que fazer a cópia formulário por formulário, tá bom? Uma dica que eu daria para todo mundo que está aqui, que tem, é a questão de uma conta institucional do Google, ou você não tem a conta institucional do Google dentro da instituição, é que você procure a equipe de coordenação, direção, mostre que tem uma ferramenta legal, para que eles possam adotar isso de uma forma institucional, que além da questão de a instituição quando adota, você passa a ter espaço ilimitado, mas também traz toda uma tranquilidade na questão dessa parte de utilização no processo. Então, você tem essas ações que podem ser feitas, então isso se torna um poiso mais tranquilo. Caso você esteja numa escola pública, ou você esteja trabalhando numa instituição que a instituição não tem ainda um planejamento estratégico de tecnologia, o que a gente recomenda é que você converse com o seu coordenador, com o seu diretor, peça permissão para aplicar uma ferramenta, até novamente eu troco num ponto importante que é a questão da LGPD, que é a lei de proteção geral de dados pessoais, que as pessoas que dentro da organização têm que tapar que vocês estão usando esse tipo de ferramenta, para que não traga nenhuma consequência posterior para vocês ou mesmo para a instituição. Uma outra pergunta que teve aqui também, Marcel, vou já adiantar conectar uma coisa na outra e já dou essa resposta também, é se a instituição, por exemplo, está usando um Moodle, está usando outro tipo de plataforma, está usando alguma coisa que não é do Google e como você distribui. A melhor solução foi o que o Marcel demonstrou que é o quê? Pega o link do Google com formulários ou compartilhamento ou a redução e posta como uma atividade diretamente com a instrução. Escreve um texto rápido, põe um link, alunos, favor, fazer essa atividade. Quando ele clicar, o aluno não precisa de nenhuma coisa instalada, ele precisa ter apenas o navegador. Então, quando ele tem o navegador, vai abrir o navegador, ele vai fazer a resposta e vai utilizar. Uma outra pergunta, Marcel, que foi feita aqui, mas acho que você já até respondeu, é que se todo formulário necessita de uma conta Google para ter acesso. Não, não precisa, mas veja, para esse recurso do envio do arquivo, sim, ele vai te obrigar a informar uma conta Google, tá bom? E, olha que paradoxo, vai te obrigar, mas a pessoa que está recebendo só vai ter lá qual o nome que está naquela conta Google, não vai ter o e-mail. É só para uma questão de segurança mesmo, isso que o Raul acabou de falar, da questão da segurança, tipo, quem me enviou isso aqui? O Google vai ter como trilhar quem enviou aquele arquivo, entendeu? Então, assim, para usar um formulário sem o recurso de enviar o arquivo, um arquivo anexado, não precisa ter conta Google, vai funcionar. Lembrando que isso é configurável, tá, gente? Eu posso obrigar, veja, configurações, eu deixei tudo aberto aqui. Se eu clicar aqui, coletar endereço de e-mail, vai obrigar. Se eu colocar restringir a usuários da nuvem mestra, vai obrigar. Se eu colocar limitar a uma resposta, ele vai obrigar a informar a conta Google, porque, peraí, eu vou limitar uma resposta com base no quê? No e-mail, então ele te obriga a colocar o e-mail. É isso. Legal. Uma outra pergunta que está muito recorrente aqui, Marcel, é a questão assim, como a gente pode dar ideias para a utilização, por exemplo, do formulário para a educação infantil? Como a gente poderia estar aplicando isso para as crianças menores que ainda não estão alfabetizadas ou que estão vivendo esse processo nesse momento? Vocês gostaram dos pintinhos aqui? Eu achei o máximo. Então, vejam, o que eu sugiro? Contextualiza, faz aquela, olha para aquilo que eles estão curtindo no momento. Por exemplo, vídeos do Netflix, eles estão assistindo adoidado nesse momento, dá uma procurada, procura se informar e contextualiza o seu desafio pedagógico àquilo que ele está passando nesse momento. Por exemplo, eu acho meio... Mas é importante conversar com ele sobre coronavírus. Prepara um formulário com esse contexto, por exemplo. Entendeu? O Angry Birds, é um barato. Lembrando que da outra oficina que nós fizemos, tem os GIFs animados. você pode achar muitos GIFs animados e os GIFs animados, gente, funcionam no formulário também, tá? Você consegue colocar uma imagem que é um GIF animado. Agora, assim, por um outro lado, é uma galera que faz muito trabalho manual. Então, tenha sempre em mente que o desafio que você propõe no formulário, ele tem que puxar primeiro para o lado, né? Faça primeiro no seu caderno, depois você vem aqui e responde no formulário, entendeu? Então, eu vejo muito por esse lado. E, Raul, parando para pensar, estamos pensando alto agora, tá? O Jambord seria uma ferramenta interessante para as crianças desenharem, né, Raul? Só estou pensando. Então, ainda não fiz estudo sobre isso. Total. Eu acho que faz bastante sentido, que foi, inclusive, em uma das webinars que nós fizemos na semana passada para o pessoal utilização dessa ferramenta. O vídeo vai estar, inclusive, no canal da NEC, depois vocês podem procurar os webinars que foram feitos lá no canal do YouTube, tem a parte de vídeos que vocês vão encontrar. Eu gostaria de dar também uma outra dica para o pessoal de infantil, porque eu sei que é um período, é um segmento específico que é difícil você pensar em ações aplicando tecnologia com uma criançada que ainda não tem o domínio da tecnologia, às vezes não tem nenhum domínio ainda da alfabetização, do processo de entender a lógica. Então, a gente tem que pensar muito na questão de como hoje uma criança é de um ano, dois anos, pega um celular de um pai, pega um tablet e começa a executar atividades. Então, muito das atividades que a gente vai fazer com essas ações, a gente tem que pensar nesse processo de interação. Então, eles vão ter algumas dificuldades, por exemplo, de responder diretamente a questão de uma pergunta e uma resposta. Mas vamos fazer um pouco, pensar um pouco na dinâmica do dia a dia de vocês. o que a gente acaba fazendo quando você acaba fazendo uma atividade com as crianças, por exemplo, uma cantiga, ou vai fazer um trabalho de desenho onde a criança tem que desenvolver. Então, vamos pensar um pouco nessa atividade que o Marcel fez aplicado para a infantil. Porque não prepara um formulário, que obviamente vai sempre ter um pai ou um responsável acompanhando, a criança não vai conseguir interagir com a tecnologia de uma forma sozinha, mas a gente pega duas atividades que o Marcel acabou de fazer, que foi da aula passada que foi usando apresentações, porque a apresentação vai servir mais para o pai como um guia onde você vai falar pai, primeira aula, vamos assistir um vídeo tal, tal, tal. Coloca o vídeo no YouTube. Agora, eu gostaria que você fizesse a interação com o seu filho baseado neste vídeo, você peça para ele desenhar o que ele entendeu. Coloca o link do formulário para que o pai possa entregar esse desenho que o filho fez, ele tira uma foto e passa. Terceiro slide. Vamos fazer uma atividade de música. Você escolhe uma música que dentro do formulário você consegue colocar tanto áudio como um vídeo do YouTube, onde as crianças vão interagir entre elas e faz uma última atividade onde, por exemplo, abre um novo formulário que ao invés de ter respostas escritas, aquelas mesmas respostas que vocês viram que o Marcel coloca 1, 2, 3, tira a parte escrita e deixa só a imagem e pede para a criança junto com você, com o responsável, selecionar qual é a imagem que faz sentido. Aperta o send, fez as atividades. Vamos pensar uma coisa mais high-tech ainda para o infantil. Por que você não poderia, por exemplo, num período da tarde aqui, com o apoio de um responsável, abrir um hangout onde você vão esperar as crianças, mas para que eles escutem. Só que antes de fazer isso, obviamente porque é uma criança que ainda está no processo, não entende regras, você escreve na apresentação as regras. Pai, você irá acessar esse link, peço que você deixe no mute, já faz os print screens de como isso vai funcionar, deixe a câmera aberta para a criança poder ver os amiguinhos e quem vai fazer a apresentação e vai fazer uma palavra para as crianças sou eu, o professor. Crie as regras de conduta antes de abrir uma videoconferência. Isso é uma parte importante porque muitas pessoas que estão agora nesse momento tentando conduzir videoaulas, essa questão de hangouts à distância, elas não criam as regras de trabalho antecipadamente. Isso gera um problema de trabalho. Então, uma das coisas legais em cima disso é você pegar essas tecnologias e pensar na aplicação de uma forma modificada do que você faz na atividade presencial. E é possível. E nisso a gente pode estar trazendo outras dicas, peçam outras coisas, entrem em contato junto com a NEC e a gente pode estar pensando nos temas e algumas modificações nos próximos webinários. Bem, a gente está chegando agora na parte final da nossa apresentação. Marcel, você quer dar mais alguma dica de utilização do formulário que você acha que faça algum sentido para o pessoal? Ah, gente, essa do envio do arquivo eu estou tão feliz com ela porque é o que eu estou vendo aqui em casa. Tem uma menina de 6, uma menina de 10 e elas estão fazendo as tarefas e elas chegam e falam mas como é que a professora vai ver isso? Mas a de 10, lógico. Então, eu sei como ela vai ver isso. Então, essa dica de implementar o envio da imagem, acho que você vai ser muito feliz com ela. E complementando o que o Raul falou, gente, depende muito da sua criatividade. Tem umas coisas que você fica impressionado com a criatividade de professores. Então, não se sinta acuado pela tecnologia. Fala, ah, eu quero fazer isso, vou tentar. De repente, você consegue, entendeu? Não se sinta acuado pela tecnologia. Muito obrigado. E estamos aqui chegando na reta final. Só fazer um reforço agora que as próximas duas semanas ainda teremos novamente outros webinários nesse mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Caso tenha alguma modificação, estaremos enviando os avisos através das comunicações oficiais da ANEC. Como um apoio também nós da Nuvem Mestra, gostaríamos de indicar que nós somos uma consultoria estratégica de tecnologia educacional e uma das coisas que nós tentamos é auxiliar instituições de ensino a adotar tecnologia de uma forma estruturada. Em parceria com a ANEC, a gente criou uma condição comercial para as instituições que têm a necessidade de ter um parceiro acompanhando nesse momento de transição. Caso tenha interesse e tenha alguma necessidade especial, peço que envie o e-mail para contato arroba mestra.org A equipe comercial estará entrando em contato explicando qual é essa grande vantagem junto com a ANEC. E eu gostaria de reforçar novamente para todo mundo que está aqui responder um formulário que é o mestra.me barra ANEC onde nós ficaríamos muito gratos com a avaliação de vocês desses webinários, que a gente possa entender um pouquinho de como está funcionando e também todo mundo que estiver respondendo esse formulário posteriormente nós vamos enviar um e-mail com mais algumas dicas, acessam o site onde vai vir várias outras atividades e informações que a gente está postando, não só aqui por essas atividades que estamos fazendo aqui em conjunto com a ANEC, mas também outras informações de uso bastante pertinente para todos vocês. Novamente eu gostaria de agradecer todo esse apoio, essa parceria, essa oportunidade que a ANEC está abrindo para a Nuvem Mestra para poder compartilhar um pouco esses conhecimentos, essas ideias e a gente fica muito feliz de poder estar compartilhando com vocês tudo isso que a gente tem feito dentro das instituições que trabalham conosco e também apoiar vocês nesse momento tão crucial e tão crítico. Eu gostaria de voltar aqui novamente para a Roberta que vai fazer o fechamento desse webinar e novamente muito obrigado pelo tempo e à disposição de todo mundo que está nos acompanhando aqui online. Roberta? Nós que agradecemos, a gente tem certeza que essa web não vai solucionar todos os problemas dos nossos professores, né, e que muitas vezes algumas questões a gente não vai ter uma solução tecnológica, mas a gente também tem certeza que é o momento de estarmos juntos, juntos virtualmente. A gente acredita na educação, a gente acredita em você, professor, e a gente quer que você não se sinta sozinho. Todos nós estamos recebendo uma série de cobranças da família, da escola, das nossas próprias cobranças pessoais, mas essa escola é diferente, é a escola católica, é a escola que cuida de você, professor, em que nenhum momento vai te deixar sozinho, mesmo no isolamento social. Por isso que estamos oferecendo essas formações e outras que teremos ao longo do tempo. Não se sinta sozinho. Tudo que foi muito bom na formação, utilize e coloque em prática. Aquilo que você acha que pode ser melhorado, traga sugestões. Vamos fazer a diferença, porque é isso que o educador católico faz, faz a diferença. Não esquece de curtir os nossos canais oficiais, curta aí o nosso YouTube, a nossa rede social precisa de você. E cada vez que você curte o nosso YouTube e que você começa a seguir, você abre possibilidades de mais educadores estarem conosco na luta por essa educação de qualidade social, pela luta da educação católica. Um abraço fraterno, até quarta-feira que vem. Lembre-se, estamos sempre juntos, juntos, virtualmente, mãos dadas, corações ligados, e que Nossa Senhora nos conduz. Obrigada. 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 Obrigada.